Olha, porque tem um negócio chamado algoritmo, e cara, é incrível, né? Às vezes um vídeo nosso pode dar 5 mil views, outro pode dar 30 mil views, né? Por que que oscila tanto? Isso oscila no YouTube também, a gente tem vídeo que deu 1.000, 2.000 views, tem vídeo que deu 1.000.000 de views, né? Porque existe uma coisa chamada algoritmo, e o algoritmo você precisa entender, quanto mais você entende sobre o algoritmo, melhor você vai conseguir aí atingir melhor os resultados. O algoritmo ele é feito por padrões, né? Por exemplo, se eu quiser ficar com a minha página bem ranqueada no Google, né? Entre as primeiras posições, o algoritmo decide entre diversos fatores quais as pessoas precisam ficar em primeiro, em segundo, em terceiro, e diz que o Google tem por volta aí de 200, mais de 200 fatores em que ele vai relevando pra escolher quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro. A minha busca, né? Eu comecei, eu fiz escola no orgânico, isso me deu aí uma vantagem competitiva gigantesca de sempre estar em busca de otimização pro algoritmo, né? Ao invés de contar apenas com bota o dinheiro ali e volta, não, como que eu faço sem necessariamente precisar colocar o dinheiro, fazer com que o meu conteúdo sempre alcance cada vez mais as pessoas? Então isso me deu uma vantagem gigante. Eu vou te falar, quem sabe trabalhar com tráfego orgânico tem uma vantagem em qualquer outra fonte de tráfego, tá? De parceria e tráfego pago. Fica a dica, tá? E aí o que acontece? O que que acontece? Se você, alguns padrões do Instagram, no caso do Instagram, né? Nos primeiros segundos, ele vai decidir se ele vai continuar entregando essa postagem sua pro resto dos seus seguidores ou indicando pra mesmo pra quem não é seguidor no explorar, ele vai decidir, tá? Nos primeiros segundos. É uma questão de segundos. O que que a gente faz pra otimizar isso muitas vezes, né? Uma dica aí pra você. Assim que a gente solta uma postagem, a gente corre atrás de muita interação. A gente corre atrás, pede pra galera aqui já comentar, já curtir. A gente pega outro perfil que a gente tiver, a gente também comenta, curte. A gente tá sempre em busca dos primeiros segundos. E eu já fiz vários testes, tá? Se eu demorar uma hora pra fazer esse movimento, o resultado não é o mesmo, tá? E às vezes o resultado que você otimizou ali no começo, o esforço, a energia que você colocou ali no começo do seu post, ele vai significar o dobro de alcance ou o triplo de alcance, tá? Então coisas que você pode fazer assim que você posta, né? Uma algo, né? Postou? Pede pra todo mundo que se puder comentar, curtir. Reposta nos seus stories. Fala, galera, vai lá, comenta. Então sempre instigar a interação do seu usuário o máximo possível nos primeiros segundos, principalmente no Instagram, tá? Isso vai fazer total diferença e realmente a variável é muito grande, tá?